Música O meu dom Google, acho que é meio bobo dizer isso aqui porque é uma preferência de Google Mas eu acho relevante porque eu também amo muito Closure E é através do Closure que eu cheguei a esse conceito Então, foi através dele que eu ouvi falta Closure é um Lisp, então podem se preparar para parênteses Se vocês sobreviverem a esse slide, esse slide tem o maior número de parênteses Se vocês sobreviverem aqui, o resto vai estar bem tranquilo Originalmente, a minha talk estava para acontecer às 4h20 Eu acho que é bem pertinente para falar sobre Lisp e conceitos um pouco abstratos Acho que foi muito bem acertado da organização Ou seja, quem foi eu que era isso Meu nome é Andrew, esse é meu Twitter E eu sou um desenvolvedor, um consultor na Foodminer Acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar sobre Foodminer Somos uma boutique de software, por assim dizer Nosso fórum é o trabalho de Ruby on Rails Mas sempre aparece uma coisa interessante para os nossos clientes Tem uma boa galera aqui, cadê vocês? Que são da Coach, ali Que são dos escritórios de Natal Que é a loja mais perto daqui Eu, particularmente, sou do escritório de Campinas Que fica no interior de São Paulo Então a minha viagem é um pouquinho maior Se, porventura, alguém aqui tiver curiosidade de saber como que a gente trabalha Como que funciona na Coach Se tiver interesse em trabalhar conosco Por favor, venha conversar com a gente O Peter sabe Mas, indo para o ponto da nossa talk Teste de propriedade O que seria isso? Alguém já ouviu falar desse conceito antes? Ah, tem uma galerinha aqui, bacana Teste de propriedade ou testes generativos Eu gosto de dizer que é uma forma diferente de a gente expressar Como que a gente faz um teste Como que seria o nosso teste Por dar um exemplo Vou voltar aqui para algo que é bem comum Aqui é um código in-arspec Mas isso serviria para testunit, mitest Qualquer ferramenta nossa Seria um código que ordena uma lista Então, vamos lá A gente tem o valor de entrada 3, 1, 2 A gente ordenaria E faz a acertão que aquele valor está ordenado Isso aí é bem comum O que eu queria chamar a atenção É para, justamente, os dois vetores A entrada e a saída É algo bem específico Quem que fez esse código Que escreveu esse teste Teve que pensar nesse caso Um caso interessante E colocar É um caso bem definido É, efetivamente, um exemplo de uso daquele código Por isso que a gente pode chamar Todas as nossas abordagens comuns de escrita De testes Como testes baseados em exemplo Quem nunca ouviu falar Que testes servem como documentação É justamente por isso Porque você tem uma série de exemplos De como aquele seu código Que você quer testar Ele funcionaria Uma forma de a gente pensar nisso também É, por exemplo, quando a gente está na escola E está aprendendo sobre matemática, física, química Normalmente, nossos professores Eles vão trazer alguma regra geral Talvez meio abstrata E vão mostrar várias aplicações dessa regra Por exemplo, o globinho Sei lá, adição Como funciona uma adição Ela é comutativa, ela é associativa E eles vão exemplificar isso Para a gente poder entender E quando a gente escreve testes A gente está fazendo isso, né Na prática Quando a gente fala de testes de propriedade A gente está interessado justamente Nessa regra geral Certo? Por exemplo, isso aqui não é closure Isso aí é um pseudocódigo Uma anotação Para ninguém ficar preocupado com sintaxe Seria Vou passar aqui Seria um exemplo de um teste De uma adição Que é o caso mais simples Que eu consegui pensar Esse A invertido Eu quero dizer que é para todos Então Para todo caso Que eu tenha um valor A e B Que ambos sejam inteiros A mais B É igual B mais A Certo? A ordem dos fatores não altera o resultado É bem simples Os dois inteiros Notem Que a entrada do meu teste Eu nunca defini Que eles vão ser Ah, vai ser 0 e 1 1 e 2 Eu nunca falei Quais são os caras específicos Apenas dizem que são inteiros Então qualquer inteiro Seria válido Justamente por eu não especificar essa entrada A minha acerção Ela tem que ser geral Então você teria que achar A verdade absoluta Do que você está querendo testar Por isso que a gente chama isso De invariante Que não vai variar para nenhuma Nenhuma das suas entradas Agora eu vou pegar um exemplo Voltando naquele caso Nosso da ordenação Trocar um exemplo Um pouquinho mais interessante E ver como que essas invariantes São aplicadas Para todo o vetor V Desculpa Para todo o valor V Que seja um vetor de inteiros De novo escrevendo a entrada Cada par a B Na ordenação desse vetor Ou seja Eu vou pegar aquela O que esse V tiver Vou ordenar ele E cada par Imagina que alguma forma De você pegar O primeiro e o segundo O segundo e o terceiro O terceiro e o quarto valor A vai ser sempre Menor ou igual a B Certo? Eu basicamente descrevi Que o valor e o próximo valor O valor atual Vai ser sempre menor Ou igual que o próximo valor Não importa qual a lista Que eu estiver ordenando Concordo que Uma ordenação deveria se comportar assim Meu vetor de inteiros Essa coisinha aqui Em cima Que está em highlight É o que eu chamo de geradores Geradores E vocês notem que No caso do vetor de inteiros Eu usei dois geradores Ou seja Você pode combinar Essas pequenas Pecinhas Vamos dizer assim Eles são os responsáveis Por gerar a entrada Os valores de entrada Nos nossos testes Então Como que Como que seria isso na prática? Nosso motor de teste Por rodar esse Esse caso Ele pegaria Eu preciso de um vetor de inteiros Então pra cada vez Que ele for querer testar Essa Ver se essa propriedade É verdadeira Ele vai gerar Vai gerar um resultado E quantos E quantos casos Que ele vai gerar? Normalmente Você vai Você que vai dizer Qual que é esse Número? Porque Às vezes Você vai querer Um valor pequeno Por questões de performance Porque você quer que Rodar o teste rápido Mas Quanto mais Casos de teste Ele puder gerar Melhor Ele vai explorar mais As possibilidades Então você Em tese Poderia colocar Um valor muito alto E deixar o seu servidor De CI Pela madrugada Caçando Tentando achar algum problema Você estaria procurando Um contra exemplo Porque O objetivo Dessa técnica É justamente você achar Um caso que vai quebrar Então por isso que Você deixar ele rodando Pela madrugada Se for interessante Quando ele achar Uma falha Ele vai retornar Por exemplo Na nossa ordenação Ele retornou esse vetor Então legal Quer dizer que Se eu jogar isso No meu código De ordenação Ele vai quebrar Mas Pela natureza aleatória Dele Isso Tem muito ruído Tem muito ruído ali Nossa função de ordenação Ela pode ter quebrado Porque tem muitos valores negativos Porque tem um zero perdido Ou porque Talvez o nosso vetor Seja muito grande Sei lá O que aconteceria Então pra tentar ajudar A ferramenta Vai tentar fazer O processo inverso É uma técnica Chamada de shrinking Ela vai tentar Pegar essa entrada E encolher O máximo possível Seria mais ou menos assim Quando você Quando ela Quando ela Gera uma entrada Ela vai tentar Ela vai guardar Todo o rastro Que ela levou Pra gerar Aquele resultado final E quando ele falha Ela vai fazer O processo inverso Enquanto ele Continuar falhando Ou seja, vai pegar O menor caso Que ainda continue Falhando O nosso grande vetor Vai virar um vetorzinho Pequeno De dois elementos Aqui no meu exemplo Então é bem mais fácil É bem menos possibilidades Que poderiam ter errado Alguém imagina Por que uma ordenação Quebraria por isso? É um código forçado Meu Coloquei um if só Pra mostrar O caso do short Uma coisa que eu acho legal É você pensar Os termos de cobertura De teste Quando a gente Pegando meu código De ordenação Bem ruim Quando a gente fala De cobertura de teste A gente pensa Nas linhas Em exercitar Todo o código Possível Então Tem um if só Na prática Com dois testes Você conseguiria executar Todos os casos Todas as linhas Quando a gente fala De teste de propriedade A gente fala A gente tem que pensar Não só no código Que está Que está passando Mas no espaço amostral Que está entrando No seu código E Eventualmente Pelo número Pelo número Pelo número de testes Que ele vai exercitar Estatisticamente Ele vai rodar Todo o seu código E ele pode até Encontrar algum caso Bem estranho Não é difícil Você ver As pessoas Que implementaram Ferramentas desse tipo Encontraram bugs Na própria Linguagem Na própria Linguagem Nas bibliotecas padrão Por exemplo Quando implementaram O teste generativo Para closure Eles acharam bugs No próprio compilador Então assim É Mais do que o código É Todas as entradas Possíveis De novo A gente estava falando muito Desde ontem A gente estava falando muito Sobre Não tem bala de prata Sobre Alternativas De implementação Diferentes Aqui É o mesmo caso Testes de propriedade Eles não vão substituir Se os testes Por exemplo Baseados em exemplo Eles vão Mas eu acho Que eles podem complementar Bastante Então Porque Na prática O que é a força do um É o problema do outro Vou dar um exemplo De como que seria Essa abordagem Complementar Imagina que você tem Algum código Que tem Que pega Alguma coisa Transforma em outra coisa E também consegue Transformar na coisa Original Um exemplo Um parser De json Ou algo De criptografia Que ele vai conseguir Fazer o caminho De ida e de volta Num teste Você poderia usar Um teste de exemplo Tradicional Em que você colocaria Entrada Você colocaria A saída Que você espera Esse caso aqui É um base64 E você executa A acertão Nada demais E isso serviria Como um teste De sanidade Para saber que seu código Realmente está fazendo Alguma coisa No caso de propriedade Você poderia escrever Uma propriedade Que vai descrever Justamente O que eu falei Que ele consegue I e voltar Então Para todo valor In Que seja uma string In vai ser igual A decodificação Da encodificação Então ele foi Voltou e ele vai Sempre ter o valor original Esse exemplo Esse exemplo aqui foi A gente participou De um dojo Que era um dojo De criptografia Inclusive E o código Funcionava muito bem É Não lembro qual Que era o algoritmo Que ele implementava Mas Tinha testes O pessoal rodou Funcionou Legalzinho Depois do dojo Eu escrevi Um exemplo Exatamente assim E ele achou Algum caractere Bem bizarro Que quebrava Todo o código Então assim É bem interessante Alguns exemplos De implementações É A implementação original É do QuickCheck Isso foi escrito Para Em Haskell E Assim A ideia de você ter Um modelo formal Que vai gerar Seus casos de teste Ela é bem mais antiga Mas foi através do QuickCheck Que ele ganhou Grande tração E fez tanto sucesso Que o próprio criador Do QuickCheck Ele criou A versão em Erlang E montou uma empresa Que comercializa Essa versão Então você consegue Utilizar ela Normalmente Só que tem algumas Funções mais avançadas Que só Que só existem Na versão paga Acho que é válido Mencionar Porque a comunidade De Ruby Tem uma certa Proximidade Com o Elixir Então acho que é bem legal De Pode ser que interesse Alguém Para querer tentar mesclar No caso de Ruby Existe Essa habilidade Chamada Rantling Ela Infelizmente Não é tão madura Quanto as outras implementações E está um pouco abandonada Mas Se alguém quiser Pegar ela Para ver como seria Um teste desses Na comunidade Como seria um teste desses Escrita em Ruby E como funcionaria Acho que Vale o experimento E eu utilizei Eu utilizei O que eu mais Tenho proximidade É o TestCheck Que é a implementação Em Closure disso E Rails né Como que a gente poderia Usar isso com Rails Eu fiz basicamente Uma 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 brincadeira aqui Eu combinei E o Closure WebDriver É uma implementação Em cima de uma biblioteca Java Que Seria o equivalente Ao nosso Kabara Certo? Junto com o TestCheck Os parênteses é porque Já começa a entrar em território De Closure O Setup Seria muito próximo De quando a gente faz Um teste de aceitação Com o Kabara Utilizando algo Como o PhantomJS Que na prática Você tem mais de um processo Executando o seu código Você teria um Projeto Que seria seus testes Sua aplicação Rails E seu código de teste Vai exercitar A aplicação Rails Seja através Do WebDriver Seja através De APIs Por exemplo E ambos vão conectar Direto no banco de dados No caso da aplicação Para poder utilizar O banco de dados E no caso do teste Para poder fazer a serção Para fazer controle Limpar Truncar Tabelas Parecido com o que acontece No caso do Database Cleaner Então assim É um setup Que é bem parecido Com o que a gente já faz Em Ruby A ideia seria A gente descrever Cada ação Que a gente quer Fazer na nossa aplicação Então adicionar uma Entry Aqui por causa Do meu desenho Que tem tanto A API Quanto a interface Você poderia falar Qual que é O caminho dela E qualquer outro argumento Então falei aqui Ah não, valor Aqui Está vendo Está vendo que tem um highlight Aquele action E o ad entry Eu não vou entrar em detalhes Do que Dos funcionamentos disso Mas é uma ferramenta Que existe em closure Da linguagem E você basicamente Vai criar um roteador Então na primeira linha Eu estou criando um roteador Então sempre que aquela função Dispatch Receber um hash Ele vai pegar O valor de action E através Desse valor de action Ele vai Escolher qual Que é a função Que ele vai executar Então no caso Action Aquele exemplo Que eu mostrei Que o action É o ad entry Ele vai executar Esse método aí E o método está executando Usando o closure WebDriver Então vocês verem Que é uma sintaxe Muito próxima Do que a gente tem No Ruby Só com mais parênteses E aqui seria Um A minha spec Escrita Contest check Então Essa aqui Eu vou andar mais Em linha Para cada Para cada conjunto De a série de ações Que eu quiser executar Na minha aplicação Gerando Essas ações Eu vou Preparar Meu banco de dados Então é a mesma coisa Que a gente faz Com o DataPaseCleaner No caso Truncaria As tabelas Para garantir Que sempre que eu executar Esse teste Ele vai sair De um ponto conhecido Eu executaria Todas essas ações E por fim Eu verifico Por exemplo Aqui eu verifico Que todas as ações Que eu definir Que eu espero Que meu código Que minha aplicação Receba Elas vão estar gravadas No banco de dados Independente se elas vieram Pela interface Ou se elas vieram Por uma API Aquele 25 lá em cima Seria o número de testes Que eu quero executar Certo Certo Isso aqui Um projeto De exemplo Desse setup Está disponível Nessa URL Na verdade Eu vou publicar Depois do tal E Nele tem Na parte de closure Basicamente Tem dois arquivos Um mostrando A implementação Daqueles pseudocódigos Em closure E o outro Que é o setup Feito Com Rails Também Caso Alguém tenha interesse nisso O Ashton Kremlin Ele Fiz uma Uma palestra Na closure Foi em dezembro Novembro Dezembro Ele falou disso Só que ele vai muito Afundo no código No código closure Então assim É legal Que meu foco era passar O conceito Da A ideia disso Então se vocês estiverem Interessados em explorar mais Mais esse Esse tipo de abordagem Eu acho que é válido Muito assistir A esse atalto também E ele também participou Do Ruby Rogues Episódio 196 Tem um bate papo dele muito bacana Na Só pra Pra dar um contexto Ele na época Ele trabalhava no Pivotal Tracker E ele utilizou esse tipo de técnica Pra verificar Se Se Você alterar As histórias Entre browsers diferentes Por exemplo Ele mantinha a consistência Então ele basicamente Começou a testar problemas de concorrência No Pivotal Tracker Então assim É É muito legal Vocês deram uma olhada Se Vocês Tenderem Ir mais a fundo ainda Nisso Existe Essa outra ferramenta Chamada Simulant É O setup dela É um pouco mais complicado Tem muito mais partes móveis Mas Ela é muito mais robusta Pra fazer esse teste Full stack Vamos chamar assim Mas Eu deixei ela aqui Pro final Justamente Porque Ela é bem mais complicada De mexer Então acho que é válido Brincar por exemplo Com o quick check Com o test check E Pra entender Como que funciona Essa ideia de variantes Por fim Eu Quero trazer um pouco sobre o teste de propriedade Mas Diversas outras comunidades Eles têm ideias muito interessantes Né Ideias muito No caso de teste Mas Eles têm Outras Estão tentando resolver outros problemas Outros problemas Difíceis Muitas vezes Né Na nossa comunidade de Ruby A gente também está fazendo isso Mas O que eu acho legal É justamente esse intercâmbio entre comunidades Então assim Não tenham medo Não se acanhem Procurem Dêem uma olhada O que os nossos vizinhos estão fazendo Né Porque Às vezes você pode pegar uma ferramenta diferente Às vezes uma ideia conceitual Que pode melhorar alguma coisa nossa E esse intercâmbio é muito bom Porque no fim Todo mundo que só quer fazer um trabalho legal Né Então acho que é muito válido E É isso Obrigado Foi bem mais rápido do que eu esperava Muito boa palestra Obrigado Falou muito bem Eu queria Perguntar o que você acha de uma situação Específica Que eu tive um problema No caso Estava usando Elasticsearch E eu tinha que construir Uma query muito complexa E Eu estava encontrando dificuldade Para testar isso Porque na verdade O meu código não tinha lógica alguma Eu só construía query E eu tinha que garantir Que ele tinha certas propriedades Na época eu cheguei a Considerar usar Esse tipo de teste Mas eu não sabia Que tinha para Ruby E enfim Eu queria saber Se vocês Tem alguns exemplos Em que isso pode ser útil Alguma situação Que você Alguma outra situação Em que você usou isso Por exemplo Eu acho que Nesse caso de você estar usando Uma linguagem declarativa Você tem um SQL Ou você tem uma Uma outra linguagem De query Que tem uma engine Que resolve o problema E você só quer garantir Que você usou a engine direito Às vezes Às vezes me parece Um Um Jeito legal De testar Assim Outras alternativas Seria você testar Que você construiu A query corretamente Mas aí Você não está testando Muita coisa O que que eu Iria Eu iria meio que Pela É um tipo de abordagem Que é muito comum Por exemplo Eu falo pelo pessoal De Clojure Que é o que eu mais acompanho De linguagens funcionais E como eles gostam De resolver isso É É meio que um cheat Mas Seria o caso De realmente Acredito que é testar Que você constrói Ou pelo menos É Seria o que a gente faz Muito com DSL A gente gosta Por exemplo O Ruby gosta muito De fazer DSLs Seria meio que isso Mas em forma de dados Então em vez De você pegar E montar um código E exercitar Porque é bem complicado Você montar Esse nível Em estrutura de dados Um monte de lista E hash No caso de Ruby Objetos Eu resolveria isso muito bem E você garantir Que dentro Porque isso é Provavelmente Alguma coisa De domínio de negócio Seu Que gera essas queries Dinamicamente Então vê se Desse domínio De negócio Ele consegue gerar algo Que seja Consistente Que faça sentido Isso dando certo Acredito que O que seria O segundo passo Desse design Seria executar Porque a parte difícil Que é a conversão Pode estar feita Eu posso estar Super simplificando Esse problema Mas Depois O segundo passo Seria executar E executar Você consegue testar De um jeito Mais tradicional Integrado Então você garante Que Essas poucas ações Conseguem Fazer bem Mas eu preciso Garantir que Meu domínio Que é complicado Complexo Consegue gerar Essas ações De forma consistente Eu não passei Por um problema Desse Mas acho que Essa abordagem Utilizando Esse tipo de ferramenta Tá Eu vou tirar Por exemplo Alguns exemplos Que ele usou A questão de Garantir Consistência Mesmo Entre Tá Exemplos bons Que eu tenho É no caso Ele é mais Ele é realmente Mais robusto Para esse Esse alto nível Então um caso Um exemplo Que eles gostam de utilizar É Você consegue Fazer o teste Por exemplo Você tem um sistema Que trata dinheiro Coisa financeira Então Você tem um balanço O seu balanço Tem que zerar Então Você consegue Você bombardear Um monte de ações Um monte de transações No seu sistema Tipo Vai entrar valor Vai sair Vai entrar dinheiro Vai sair dinheiro Mas no fim do dia Tudo tem que zerar Então assim É O que eu vejo De força Nesse tipo de técnica É Justamente se você Injetar caos No seu sistema E garantir Que não vai cair Ele ainda vai estar Vai fazer sentido No fim Um Obrigado.